A saudade de apertar, lembrar que a gente já foi amor exagerar Fazer a luta, mas não dá pra saciar o bebê De jeito de procurar essa esquina em que passei Deixei rimas que nunca cantei pra ti E mira só, veja só, dava pra sentir por todo o corpo É amor, tô com dor e o tempo curou É amor, tô com dor e o tempo curou De jeito de procurar essa esquina em que passei Eu confesso que não te escutei, hein? Todos os versos, tê-tê-lizei ou safou Já passou pra cacer Já passou pra cacer, então nasceu para o amor Quando a saudade de apertar, lembrar que a gente já foi amor exagerar Fazer a luta, mas não dá pra saciar o bebê De jeito de procurar essa esquina em que passei Deixei rimas que nunca cantei pra ti E mira só, veja só, dava pra sentir por todo o corpo É amor, tô com dor e o tempo curou É amor, tô com dor e o tempo curou É amor, tô com dor e o tempo curou É amor, tô com dor e o tempo curou É amor, tô com dor e o tempo curou É amor, tô com dor e o tempo curou